Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, livro A Pequena Padaria do Brooklyn, Destinos Românticos, livro 2, por Julie Kaplan, segundo volume da série Destinos Românticos, publicado em 13 países. Faça uma parada na melhor padaria do Brooklyn, que tem no cardápio tortas irresistíveis e porções generosas de romance. A vida da jovem Sophie Benins parece bem encaminhada. Ainda que falte um pouco de paixão, ela tem um emprego fixo como editora de gastronomia em Londres e aguarda pacientemente um pedido de casamento do namorado. Quando, em vez de um anel de noivado, a surpresa que a aguarda é uma traição seguida de uma separação traumática, Sophie decide aceitar uma proposta inesperada de trabalho do outro lado do Atlântico. Ao chegar a Nova York, um relacionamento amoroso é a última coisa em sua mente. Até que ela é apresentada ao colunista Todd M. Selena, que é delicioso e tentador como os cupcakes da linda padaria abaixo de seu prédio, no bairro do Brooklyn. E de quem ela sabe que é melhor manter distância, para seu próprio bem. Mas conforme os dois se tornam mais íntimos, fica claro que a paixão pela comida não é o único interesse que eles têm em comum. Será que, enfim, na cidade que nunca dorme, Sophie vai viver o amor com que sempre sonhou? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!